Mundial de Endurance, o EC chegou ao Brasil, veio a Interlagos ali com uma certa interrogação com relação ao circuito, ao traçado, ao próprio evento, mas a FIA e o EC saem com uma impressão excelente de que Interlagos pode ser permanente no calendário do Mundial de Endurance. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Grande Prêmio 2, o nosso canal aqui de análises, todos os dias com os melhores vídeos de análises sobre automobilismo e motociclismo, MotoGP, Fórmula 1, Fórmula E, o EC também aparecendo, Indy, então todo dia você tem vídeo novo aqui sobre os principais assuntos, as melhores análises aqui com os profissionais do Grande Prêmio e hoje, obviamente, vamos falar de Mundial de Endurance, das 6 horas de São Paulo, do EC, que chegaram ao Brasil aí depois de 10 anos, né? A última prova havia sido em 2014, mas antes, dá aquela forcinha, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, dá aquela moral para a gente porque é muito importante o seu feedback, né? Também pode comentar o que você achou, se você esteve lá nas 6 horas de São Paulo, lá em Interlagos, deixa aqui o comentário seu para a gente, que é muito legal para a gente ter esse feedback também, acompanhar e melhorando sempre, aperfeiçoando o nosso trabalho também, beleza? Bom, como eu falei, o EC voltou a São Paulo depois de 10 anos, um evento muito bacana, graças a Deus eu tive a oportunidade de cobrir também lá pelo Grande Prêmio, a gente mandou muita gente lá, tinha mais de 15 pessoas do Grande Prêmio representando, trouxe até aqui a minha credencial, para vocês darem uma olhada, a gente fez uma cobertura muito legal mesmo, entrevistamos aí praticamente todos os pilotos, os maiores pilotos do Mundial de Endurance, Jason Button, Antônio Fuoco, Augusto Farfus, Kobayashi, Boemi, os pilotos da Toyota todos, da Ferrari, da Jota, da Porsche, todo mundo falou com o Grande Prêmio e o evento realmente deixou uma impressão bem bacana de que Interlagos pode ser realmente uma prova permanente no calendário. É legal a gente trazer essa análise para falar do que cercava as 6 horas de São Paulo, que era debatido até então para essa prova acontecer em Interlagos, em 10 anos muita coisa mudou, os carros mudaram muito, você tinha ali uma possibilidade de trazer os hipercarros e também os GT3, então havia um certo perigo de caos ali com relação ao tráfego, os pilotos antes das provas batiam muito nessa tecla nas entrevistas que nós fizemos, falavam que vai ser meio difícil de impedir o caos, de impedir acidentes, porque como o Imola, eles comparavam muito a Imola, pode ser que aconteça muitos acidentes pelo circuito realmente ser pequeno, o menor circuito do Mundial de Endurance, do calendário, um traçado de pouco mais de 4km, é uma volta muito rápida, mas agora analisando depois da prova, tudo o que aconteceu, foi impressionante como deu tudo certo, o caos gerado, os acidentes gerados, a confusão gerada foi na medida certa para a prova ser muito equilibrada, para os carros conseguirem se adaptar ao traçado, conseguirem correr, uma coisa que os pilotos falavam muito também, aqui no simulador, eles não tinham noção da inclinação que é a Interlagos, realmente uma pista de muito de sobe e desce, então você acaba forçando muito o motor em alguns momentos, forçando muito o desgaste dos pneus também, tendo que fazer esse gerenciamento, mas foi muito legal a gente ver como que os pilotos se adaptaram à pista rapidamente, muitos estavam correndo ali pela primeira vez, e como a gente não teve nenhum problema muito grande dentro das 6 horas de prova, para que pudesse prejudicar o desempenho dos pilotos na busca pela vitória, obviamente do pódio, da pontuação e tudo mais. Então assim, além disso, além do traçado, nós tivemos quase 80 mil pessoas em Interlagos, no decorrer dos 3 dias de evento, na sexta-feira você já tinha ali uma presença de algumas pessoas, mas no sábado e no domingo que a gente teve realmente mais gente participando, e muita organização, achei que houve ali algumas coisas relacionadas à própria estrutura de Interlagos, que não tem muito a ver com o EC, em que ficou faltando realmente um pouquinho de cuidado, acho que vale também a menção da imprensa ter ficado um pouco longe do paddock, acho que precisa ser analisado isso, porque a gente estava trabalhando bem longe, tinha que toda hora correr lá para o paddock, mas assim, para o público, de maneira geral, realmente foi um evento que trouxe a cultura do automobilismo, grandes pilotos, os carros são lindos, então trouxe para São Paulo realmente uma prova muito equilibrada e que vale muito a pena conferir nos próximos anos. Eu tenho certeza que muita gente que não foi esse ano, ou não pôde estar em São Paulo, em Interlagos esse ano, ou se arrependeu, ou ano que vem viu que foi legal e ano que vem vai de novo, tenho certeza que o público vai aumentar ano que vem, porque muita gente vai realmente querer participar. Mas em resumo, foi uma prova muito equilibrada, a gente teve ali a questão do carro 7 da Toyota, que liderava a prova com folga, mas teve um problema, o carro 8 da Toyota também dominando, os carros da Toyota estavam em um nível realmente acima em outra corrida, estavam abrindo muito para os carros da Ferrari, para os hipercarros da Porsche, e realmente conseguiram vencer com certa folga a prova brasileira. A gente sabe que tem o balanço de performance, onde a FIA e o EC, eles equilibram os carros, mas realmente nessa prova a gente viu que a Toyota estava sobrando muito, assim como na maioria, a Toyota só não venceu o Spa, que a Ferrari conseguiu levar o resto, todas as corridas até agora, a Toyota foi o carro mais rápido. Está surpreendendo na temporada, de certa forma, porque eu pelo menos não imaginava um domínio tão grande da Toyota no EC, embora a Toyota seja fortíssima todo ano, não tem um carro muito bom todo ano, mas eu esperava a Porsche brigando mais, a Ferrari também se aproximando mais, e em São Paulo a gente viu realmente que a Toyota mais uma vez sobrou. Mas no geral, evento excelente, a Fan Zone estava muito bacana, acho que é legal a gente mencionar os espaços para o público também, porque a galera que vai muitas vezes demora para começar a corrida, quer também ter acesso a outras áreas, então você tinha ali uma Fan Zone com várias lojinhas, loja da Porsche, da Ferrari, tinha simulador, tinha Game Zone, tinha Roda Gigante, então, cara, é muito completo realmente, uma área que agradou bastante o público, exposição de carros antigos também, acho que o evento deixa a impressão, não só para o brasileiro que gosta de esporte a motor, que é fã de automobilismo, mas para o próprio WEC de Interlagos, de que o Brasil é, sim, um lugar onde o automobilismo vive, e a gente vê que todo ano tem Fórmula 1 em Interlagos, também é uma baita corrida, é um evento bem legal, a gente está tendo agora também Fórmula E há um tempo, que é outro evento excelente, e o WEC chega para ficar, então o Brasil vai se consolidando, e é claro, a gente fica sempre muito feliz por poder participar, por poder cobrir, foi minha primeira cobertura internacional, então foi uma bagagem muito legal para todo mundo, e para nós também da imprensa, a gente saiu muito satisfeito desse trabalho. Ah, e vale um adendo aqui, o grande prêmio, claro, nós transmitimos todas as atividades de pista lá em Interlagos, e lideramos, lideramos a audiência durante todo o fim de semana em Interlagos, pelo Mundial de Endurance, pelas 6 horas de São Paulo, mais de 350 mil visualizações no YouTube, mais de 70 mil visualizações no TikTok, quase 500 mil visualizações, de uma maneira geral, lideramos, fomos primeiro durante toda a prova, Matheus Pinheiro, Ricardo Acuri, Bruno Tayar, os meninos todos fazendo um trabalho excelente, Rodrigo Berton também ali na retaguarda, Carol Vergílio, todos estão muito de parabéns de verdade, Vitor Martins na liderança da operação, realmente excelente ver o trabalho desse time, dando tudo tão certo, evoluindo tanto, a gente teve também o Rodrigo Munhoz ajudando, o Pedro Ibrahim também participando, piloto, fazendo participação especial, então cara, excelente, não tem nem o que dizer, o nosso trabalho, o trabalho de grande prêmio com relação às transmissões, além de tudo, mas nas transmissões também, tem sido espetacular em todas as provas, quem acompanha o Le Mans está vendo, quem acompanha as outras provas desde o começo, o IMSA Sports Car, Fórmula E, está vendo que o trabalho é muito sério, e está sendo muito bem desenvolvido também. Beleza? Mas fala aí o que você achou, você esteve lá em São Paulo, em Interlagos, se gostou do evento, o que pode ser melhorado, acho que é legal a gente debater sempre o que dá para melhorar, o que dá para mudar, mas fato é que no geral, o evento realmente foi um sucesso, e a gente fica muito feliz, o fã de automobilismo, sempre quer ver, etapas brasileiras acontecendo, para poder estar perto, para poder viver isso de perto. Beleza? Deixa aí o que você achou nos comentários, se pretende ir nas próximas edições também, e vamos que vamos. Fechou? Boa semana para você, fica de olho sempre aqui no Grande Prêmio 2, com as melhores análises, sempre tem vídeo novo, em todo dia tem vídeo novo aqui. Um abração, até mais, e bom fim de semana. e bom fim de semana. E aí